Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de Desenvolvimento Sustentável. Nesse modo, falaremos sobre os princípios da sustentabilidade. Ao falar dos princípios da sustentabilidade, temos que levar em consideração o tripé da sustentabilidade que é baseado em três princípios, o social, o ambiental e o econômico. Esses três fatores precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Sem eles, a sustentabilidade não se sustenta. O princípio social engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. O princípio ambiental, ele refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. O princípio econômico está relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve considerar a questão social e ambiental. Contudo, há os princípios do desenvolvimento sustentável. No relatório Nosso Futuro Comum, há a definição do desenvolvimento sustentável. Entende-se-á que, ao definirem os objetivos do desenvolvimento econômico e social, fez-se, então, necessário levar em conta a sua sustentabilidade em todos os países, desenvolvidos ou em desenvolvimento com economia de mercado ou de planejamento central. O relatório, então, apontou alguns princípios básicos para a sustentabilidade. Dentre todos os princípios básicos, iremos comentar apenas alguns. Princípio 1. Que todos devem ter atingidas as suas necessidades básicas e devem ser proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor. Essas necessidades são determinadas social e culturamente. E o desenvolvimento sustentável requer a promoção de valores que mantenham os padrões de consumo dentro do limite das possibilidades ecológicas a que todos podem aspirar. Princípio 2. Que haja crescimento econômico em regiões onde as necessidades básicas não estão sendo atendidas. O desenvolvimento sustentável é compatível com o crescimento econômico, desde que ele reflita os princípios amplos da sustentabilidade e da não exploração dos outros. O desenvolvimento sustentável exige que as sociedades atendam às necessidades humanas, tanto aumentando o potencial de produção, quanto assegurando a todos as mesmas oportunidades. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Oportunidades. Aponta-se que muitos problemas derivam de desigualdades de acesso aos recursos, como, por exemplo, uma estrutura não equitativa de propriedade da terra que pode levar à exploração excessiva dos recursos das propriedades menores, com efeitos danosos para o meio ambiente e para o desenvolvimento. Quando um sistema se aproxima de seus limites ecológicos, as desigualdades se acentuam. Princípio 3. Não sejam postos em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na terra, a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. O desenvolvimento sustentável exige que o índice de destruição dos recursos não renováveis mantenha o máximo de opções futuras possíveis. É preciso que se minimizem os impactos adversos sobre a qualidade do ar, da água e de outros elementos naturais, a fim de manter a integridade global do ecossistema. A terra não deve ser deteriorada além de um limite razoável de recuperação. princípio 4. Que o desenvolvimento tecnológico seja orientado para as premissas anteriores, que é atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Em síntese, o relatório Nosso Futuro Comum aponta que o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro a fim de atender às necessidades e às aspirações humanas. Ou seja, o desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas um processo de mudança que depende do empenho político. Certamente avançou na reflexão e no diagnóstico sobre a questão econômica ambiental ao destacar a independência global das manifestações físicas e econômicas, tais como a relação entre os efeitos globais da poluição e os preços dos produtos agrícolas em uma economia internacionalizada. Por isso, defende, além do fortalecimento político e comunitário local e regional, a cooperação internacional. Mas a principal contribuição do relatório Nosso Futuro Comum não são as formulações técnicas sobre o que deve ser o desenvolvimento sustentável, mas sim, ao afirmar os princípios do desenvolvimento sustentável, o relatório vai além do reconhecimento da complexidade e independência dos países e dos fenômenos naturais e sociais. Os homens têm responsabilidade frente à natureza e o ser humano não é a medida de todas as coisas. No próximo módulo, falaremos dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem?